Pessoal tá perguntando a técnica do vinho, tá? Deixa eu só explicar. O quê? Não é o que eu falo. A técnica que você viu. Não, é o que eu falo. Só explicar pra vocês rapidinho. Toda vez que eu vou contratar uma acompanhante, eu explico pros meus seguidores, pros meus inscritos, que existe a técnica do vinho, que é o seguinte. Você vai oferecer uma bebida pra ela. Você pergunta, pô, você bebe vinho ou cerveja ou qualquer coisa? Qualquer coisa. Você pergunta se a menina bebe qualquer coisa. E existe uma teoria por detrás disso, que é, obviamente, pela minha experiência como consumidor, né? Então, assim, porra, se a menina topar beber um vinho com você, não só ela tá ali pelo momento, ela tá ali pra curtir junto com você, é um indício de que ela tá ali porque ela vai se divertir, né? Como também, na hora, o ritual de vocês dois beberem vinhos juntos, pô, fica uma coisa gostosa. Fica uma coisa mais maneira. O que vocês têm a dizer sobre cliente que chega com vinho, ou até, quem sabe, se vocês puderem esplanar pra outras coisas. Tipo assim, você já teve cliente que chegou oferecendo maconha ou qualquer outra droga? Aham, mas sempre me perguntam. Os que fumam sempre me perguntam se eu fumo, né? Depois que eu postei lá um vídeo mamando e fumando, aí fudeu tudo, né? Ah, você fumou uma floresta? Não, não fumo. Mas um dia eu fumei. Na verdade, eu, né, não fumo direto, mas com uma pessoa que eu estiver tranquila. Não vai ser qualquer um com quem eu me sinta confortável, né? Daí eu gravei um videozinho mamando e fumando. O pessoal agora é direto pergunta de maconha, né? É meio que um fetiche, né? Não é que um fetiche, cara. Eles querem alguém pra fumar um baseado com ele. Vou defender os maconheiros agora. Vai. Eu adoro maconheiros, mas eu não dou certo com maconha. Defenda do Pedro Buquerque para maconhei. É porque assim, pô, transar, quando você fuma maconha, a experiência que todo mundo tem, que é a mais clássica, é você, quando você come, você sente muito melhor o sabor, correto? Sim. Você vai comer o bagulho e você fala, nossa, que comida gostosa. Só que não é só pro paladar, isso é pra absolutamente toda a sensação do seu corpo. Você escuta mais aguçado, você sente o cheiro mais aguçado, você sente o tato mais aguçado. Então assim, mano, até o movimento do teu pau entrando e saindo da buceta, tá ligado? Você sente o bagulho entrando e saindo, você presta atenção naquela sensação. Cara, é diferente, tá ligado? Porque agora, você meio que sai do mecânico, você sai do sexo mecânico, que é aquela coisa meio que você foi programado, que todo mundo é programado a fazer sexo de um jeito. E, mano, você começa a aproveitar a mulher de um jeito transcendental. E eu falo isso, mano, ó, acabei de gravar um vídeo agora. Eu falo isso. O momento que eu mais gosto de chupar a buceta é quando eu tô chapado. Mano, eu fumo maconha, eu adoro chupar a buceta, cara. Pedro, tu vai chupar a buceta em qualquer momento. Não, eu vou falar bem, não é sempre, não é sempre, mano. Não é sempre. Assim, eu tenho que... Eu acho que a... Eu vou chupar a buceta da mina quando eu vejo que ela se entregou pra transa, tá ligado? Porque se eu vejo que a mina tá meio na dela, eu não vou fazer questão. Mas se eu vejo que a mina tá ali, pô, beijou gostoso e tal, tá arrumando aquela quinta, aí eu caio de gosto, mano. É que nem quando o cara tá perguntando, tá desdormindo? Tá desdormindo? Tá desdormindo? Tchau.